Meus amigos, nós estamos, eu estou aqui hoje em Tupã, onde acabo de fazer uma palestra, nesse instante, e esta bomba agora do impeachment do Temer, é uma bomba hecatúmbica, eu quero fazer questão de assinar este pedido de impeachment do Temer, e nós temos que pressionar para que a Câmara dos Deputados aceite o pedido e processe, porque o Brasil não merece mais um presidente deste nível, deste nível de perversidade e de corrupção, nós não aceitamos mais, a sociedade brasileira não tolera mais isso, nosso movimento quer um Brasil ético, vem batendo forte e duro nesses corruptos todos, isso é uma coisa intolerante, intolerável, intolerável, nem país de quinto mundo terá um presidente ou tem um presidente deste nível de corrupção, é impossível continuar com este sistema, nós temos que fascinar esse pessoal, ou pelo TSE, que é a sação da chapa, ou pelo impeachment, que nós já estamos, vamos pedir, vários pedidos, nós também, nós vamos assinar o pedido, nós temos que limpar, o Brasil não tolera mais, ou o Brasil não toma o rumo certo, o que que nós queremos para o Brasil, o que que você quer para o Brasil, você quer que continue isso tudo, uma corrupção atrás da outra, é PT, PMDB, PSTD, está tudo envolvido nessas corrupções, nós queremos isso para o nosso futuro, você quer isso para o seu filho, você quer que o Brasil continue deste jeito, se não quer meu caro, mobilize-se, saia do sofá, agora é a hora, agora é a hora, redes sociais, vamos embora, vamos para as ruas, vamos marcar, temos que marcar, ir para as ruas, juntos, juntos, para que? Limpeza, limpeza, aí claro, tem um problema pela frente, se cai o Temer, a escolha pelo Congresso Nacional, vamos forçar para que não se escolha outro indecente e corrupto para a presidência da República, esse é o nosso papel, é o papel de fiscalizar, de exercer cidadania vigilante, esse é o nosso papel, se eles não cumpriram o papel deles e botarem outro corrupto, vamos dizer não, não concordamos, não toleramos, mas nesses momentos de crise, como dizia Einstein, é bem na crise que surgem saídas espetaculares, essa é a hora de buscar a reconciliação do Brasil, dos brasileiros, com sua classe política, uma classe política decente, decente, o presidente decente, agora é a hora, nossa vez, temos que entrar em campo, avante, compartilhe esse vídeo, curta aqui nossa página, se você se cadastrar no meu site, o esclavigomes.com, você vai receber todos os meus vídeos, avante, estamos mobilizadíssimos em torno de eliminar da presidência da República mais um corrupto, mais um corrupto fora, fora, não aceitamos mais isso, a sociedade brasileira não tolera mais isso, se for necessário, temos que ir para a rua gente, temos que ir para a rua, sucesso, até mais!